A Prefeitura de Arassatuba fechou hoje o Museu Marechal Cândido Rodon por conta do risco de desabamento. As chuvas que atingiram a cidade prejudicaram ainda mais a estrutura do prédio e fez com que duas peritas que foram até o local constatassem que o museu está em péssimas condições estruturais e recomendassem interdição. O prédio tem goteiras em vários cômodos e o teto está tomado por cupins, além da rede elétrica que está bastante danificada. Agora a Prefeitura vai começar a fazer a triagem e a retirada do acervo que existe aí no local. Segundo a Secretaria de Cultura, a interdição do museu é por tempo indeterminado. Os prejuízos causados ainda serão contabilizados. A Prefeitura deve usar um fundo para encaminhar recursos para o trabalho de revitalização do museu.